Música Bem-vindo ao programa Mundo Ateto. Hoje é o programa de Anê. A gente oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a Semana de Anê. Então, primeira notícia. Música Mão tempo, a matem-me ida não é em Ratlaco, e a Espanha não provoca inundações e a França. Música Equipa Socorro Espanhola, a matem-me ida e a Tassiibum, Barcelona, também desconfia em mota, lori, sequência, rússia e o dambot. Tua polícia, a matem-me ida e 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 a matem-me ida. Nesta gente, manifesta os fonte municipais desconfia que a matem-me ida e a cinturão, que a matem-me ida e a matem-me, a matem-me, a matem-me ida e a matem-me ida e a matem-me ida e a matem-me ida e a matem-me se a matem-me ida. Também o risco extremo no russo continua a mantém uma laranja, também se acontece o Udã no Animbot, tempestades no fenômeno costeiros. Além de Cataluña, a agência meteorológica e Estado alerta a vizio laranja para comandar o país basco, asturais no Cantabria e a forma anexa alerta o risco amarelo para o Ilha, Baleares, Castela, Leão, La Rioja, Andaluzia na cidade autônoma Melilla. Mal tempo não acontece se a sudeste de França não se estraga e a costa mediterránea, o Barac Macoto, não resiste a inundação e a regiões balão. Relacionamento com o tempo, o região não está alerta a vizio e o Principado Andorra. Autoridade francesa, a rica honra pessoal, bombeiros, reunir dados lima no helicóptero nem para zinas sensíveis. Emaném, gruamate, nonain, sanuluresinacanec, tamba tiruteu, nebea conteste, e a Texas, Estados Unidos, América. Tiruteu, nebea conteste, e a cidade de Granville, Texas, quase quilômetro, anuluresinato, e a Universidade Texas A, e a Universidade Comerce. Responsável Polícia, Condado Hunt, Budi-Oxford, atirador, ne, subar, ihra, lalete, que o de tiro, em a irak, nebea participa, e a festa refere. Responsável Polícia, Condado Hunt, Budi-Oxford, atirador, ne, subar, ihra, lalete, que o de tiro, em a irak, nebea participa, e a festa refere. Nunemos turi informação, nos universidade de Texas, que a tiruteu, nebea conteste, e a festa, ne, hetam participação, em atosito lima nulo, nebea ligados pela Universidade Texas A, no EMI, University Commerce, mais bea atividade, ne lausa organiza, whose instituição. Tiruteu, nea conteste, durante minutos, a nulo razão, lima, antes, ne, agente, polícia, todo o exterior, local, já foi em cima, que isso abalou, quando vai estacionamento, ilegal. O responsável Polícia, a cidade, referente, informamos que, quando, a gente, polícia, todo o fato, em acontecimento, ronakilatarruto, e a calenleten, mas, bela, consegue, determina, tirune, mais, o edificio, laranja, o auxilio, ur. Já foi, ne, agente, segurança, retanmate, iso, rua, e edificio, ur, no eman, a nulo razão, já transporta, para o hospital, mas, be gravidade, o auxilio, cane, que ir agnes, se dá o que é relatório especificado. Manifestação anti-governo iraque resulta em uma hat nulo mate, no rio, um gruarese, canek. Ture informação, devem fazer os fontes, segurança, têten, pelo menos, manifestante, na em hat nulo mate, havendo polícia, não milícia, devem ter apoio, húsi, irão, tirou, gás, lacrimogênio, ou, de, afahe, manifestante, sirá. Nunemos, ture informação, devem fazer os fontes, médicas, no alto comissário, direto de humanos, iraque, atentos, osi, confronto, né, a canek, bos, emma, rio, doa resen. Manifestação, considera, hãnes, asang, protesto, baut, daruak, nebe, acontece, e, fulang, né, afuém, ia, semanar, wani, wá, confronto entre polícia, no manifestante, resulta, emma, atus, idade, menurrei, hitumate, nori, non, kane. I, sida, de, basra, imajig, nebe, publica, osi, reiter, satudu, manifestante, nori, fatu, tuda, soru, polícia, nebe, tenta, atut, tiru, gas, lacrimu, zenyu, enkwanto, emma, hirak, nebekanik, internado, helé, hospital, lokal. Pobu, iraque, halop, protesta, tambah, konsidera, lider, elite, falha, combate, corupsi, nolak, consege, hadia, ekonomia, nasional. Protesta, Líder principal do Estado Islâmico, Abu Bakr Mate, afoi a Operação Militar Estados Unidos, no Força Defesa Síria. Força Democrática Síria ou SDF, nebe, liderado, rússi, kurdo, sateten, Operação Nebe Sirahalo, resulta líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Badradi Mate. Acontecimento nemoço a ir a Força SDF, e a inteligência identifica na localização. Porta-voz SDF, Kaino Gabriel Hateten, Operação Nebe Lança, foi militar haté, na localização líder principal do Estado Islâmico, Balon, no Inclui Mosh Bagdadi. Operação Nebe, a Força Inteligência Militar, e a Fulan Iqus Nebe, documenta presença líder do Estado Islâmico Síria, inclui Mosh Bagdadi. E foi culpa do ataque da Rússia e da Turquia, e do Oeste Síria, tambah, adiá, Sirene operação do Bagdadi, quase fulang ida. Presidente Estados Unidos da América, Donald Trump, anuncia Bagdadi nemate, lihusi na discursa televisão, e a Casa Branca, nonihate tenkatak, Bagdadi ohoan, durante ataque colete suicida, hafoi nihalai subar bad tunel. Hussi Bagdadi nemate, morador Síria, e a cidade iraquiana, musul antigo reduto Estado Islâmico, expressa sirene opinião, contraditória, conaba lider, hussi Grupo Estado Islâmico, nenémate. Láza alano a farhal, Lian, hau la contente, no mos la triste, dais, hanaren Estado Islâmico, hanesam buat nebe, hau hatetem, iha inicio, sire ha la muay ita, sire hatun ita, sire husik ita toba, iha bitileteng, sire la permiti, ami atutir, ami nadalang, bai ha vida, ida nebe dignu, mai ve, ami triste, tambah, ni eema musulmano. Mosul, uluqsayhanesa, reduto Estado Islâmico, nebe hadau, estensão territorial, iha norte no oeste, husina saune, iha tina, rejon ruas anul resinghat, no iha tina, nebe hadnesa, iha mesquita Mosul, bahdadi, declara, khalifado ida, nebe loque Iraque, du norte no Siria, parte leste. Mesmo Iraque, declara, ona vitória total, conaba militante, iha tina, riunrua sanul resinghito, mai bedano, ba igreja, uma, no are cristão, nebe extenso. Ro caridade internacional, resgate migrante, hatnul resinghat, si mediterraneo. Informação, nebe hatau, rússia, organização, non-governamental, espanha, open armas, bazénsia noticiosa, efe, hateten, se resgate migrante, hatnul resinghat, tolu, nebe ir haré, emahira, kne, horro, mai, se mediterraneo central. Open Arms, confirma, catex, se deside, haló resgate, balabarik, nais, angura, sin tolu, no feto rua, idaho, estado gravida, tambahare, condição, ro, nebe, tula, emahira, ne, laia, condição, kafa, bravel. hor, se resgate, ne, on, no, no, humanitario, tolu, ne, betulema, atos, rú, lima, nulo, e, inahira, decisão, se autoridade Malta, no Itália, lo que Porto, ato autoriza ro, irak, ne, bele, desambarca. Ihaloron, irak, liubarro, Alan Kurdi, ne, be, pertence, ba, organização, governamental, sia, Wats, Alemanha, resgatamos, emana, in sia, nulo, ma, be, organização, informa, cata, guarda costeira, libia, lore, arma, halo, ameaça, ato, labele, salva, migrante, sirak, onze, si, wats, itália, mos, re, in hella, ro, si, an, vikin, si, onze, médicos, sem, fronteira, onze, sos, mediterránea, si, franja, ne, be, semanai, da, resgatado, i, retasi, mediterráneo, si, numeru, ne, i, labar, kik, na, inualu, adolescente, na, inualu, no, 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 organização non-governamental, médicos sem fronteiras, informa, a maioria, adultentes, no, FETO, barak, magsofre, bad, busos, ne, be, acontece, i, alibia, relacione, situação, emergência, ne, portavoz, organização non-governamental, subestado, membro, União Europeia, atubuca, porto, rumo, atumigrantes, ne, resgate, bela, desembarca. Atualmente, a situação, heroleta, em Cleurlozona, sir, heroleta, representante organização Caridade, afirma, moscata, durante, lorombarakona, sida continua, i, atasi, leten, tamo, sida, o que a nação, Europa, balun, sida, permite, atoror, ne, betula, imigrantes, e, iracne, desembarca. Tamo, sida continua, a indecisação, se, estado, membro, União Europeia, ilio, Itália, ou Malta, atos, imigrantes, resgatado, iracne. We're sitting, in between, Italy, and Malta, in international, Vic, que estão, nese, lori, loron, semana. I, nese, teves, kare, kide, regrafon, entang, nela, saia, nes, loron, amine, esperança, União Europeia. E, semana, couto, ministra interior, Itália, Luciana, Lamorguesse, hamoto, co-representante, organização humanitária, realiza, reunião, ida, ir, Roma, onde discute, con a batividade, salvamento, no resgate, vida, e mediterráneo, ato, uné, bele, e fulano a gusto, o seu partido, Movimento Lima, estrela do Partido Democrata, la fosolução rumato, permite, Rosian, Viking, bele, desembarca. Antes, no ministro interior, o seu Alemanha, França, Itália, non Malta, e a una concordancia, o de realoca, imigrantes, nebe, resgatado, o seu organização, non governamental. Mais, acorde nela, funciona, tamba falta a coordenação, o Estado, membro, União Europea, Cira, selu. Incidente violento, e a Barcelona, resulta, agente polícia, no manifestante, na Inhapkanek. Ture, informação, que anuncia, que a autoridade de segurança, de Espanha, a agente, na Inhapkanek, que a unidade de intervenção, polícia, no manifestante, na Inhapkanek, causa, que o incidente, que acontece, e a capital catalana. Unemos, que a publicação, que a agência noticiosa, EFE, a agência, que acontece, via Laetana, Barcelona, neve denominados, Comitê Defesa República, convoca concentração, Ida Bézix, sede polícia. Polícia catalã, pública e rede social, Twitter, Katak, manifestante, lança grafas, vidro, no objeto, selu, contra a cordão, segurança, neve estabelecido, si força, intervenção. Emane, na Inhapkanek, na resulta, resposta, violento, polícia, no lançamento, objeto, si manifestante. Sistema, emergência médica, relata, Muscatac, Serafona, asistência médica, da Emane, inhat, neve kanek, entre Emajirak, emrua alta onda, enquanto Ida Selux se transfere falha para o Centro Saúde ou de cima tratamento adicional. Estamos aqui para defender nosso direito e defender nossa liberdade. Ami, ma Ihané, ato reclama ameni direito na liberdade. Ami, fiarkata, governo Espanha, halo abuso, lihus e repressão, tandet, ami, halo votação. Sera, lagoa truma, neve injusto, tirasulanei maba prisão, tambadei, defenda direto na liberdade. Tambene, emagoto, la concorda o tipo injustiça, Demonstração, hotun, ve a mihalo, ato exisi liberdade, liberdade, non liberdade. é liberdade, liberdade, e liberdade. El juiz, potser, no demanará que las traditin, pero, si el juiz, adiu, que las traditin, creio que aqui, eu ve a secar el juiz, concorda, né? Hánoi, ne parece, jacordo, entre governo Espanha e Unión Europea. Finalidade, but hotun, é política, dê, haula, entre o governo Espanhol e a Unión Europea. Al final, isto é política. Não sei como acabará. Guarda Urbana Barcelona, Hadetem, Quase, Marijo, Natustolo, Lima Nulo, ralo, manifestação, e Barcelona, rolema, liberdade, rodil, protesta, contra, sentença, prisão, russo supremo, tribunal de Espanha, valida, independentista, na INSEA. Agência noticiosa, FMOS, relata, Catac, manifestação, e convocado, russo, Assembleia Nacional Catalana, Omnium Cultural, grupo, entidade, sociedade civil, no cultural. Entidade, organizadores, protesto, afirma, Catac, se continua a liderar a mobilização pacífica, transversal, no inclusivo, rode russo, e instituições catalãs, no espanholas, quando a proposta política rode responde a exclamação, never realiza e a protesto, né? Papa Francisco, preocupado, rode a situação e a Chile, tambane, russo, halo, diálogo, rode racoto, manifestação. Papa Francisco, expressa, né? Precupação, né? Relaciona, o manifestação violentas durante o Loro no Lima, resulta, emana, em San Loro no Lima, mate, tamba, descontente, a política reforma social, ne? Be lidera, russo, presidente Sebastián Pineda. Seguo com preocupações, quanto está cadendo em Chile. How preocupado, o situação, deve acontecer e a Chile. How reincata, protesto violento, né? Se rapar, ali, o russo, diálogo. Continua, halo, esforço, rode buca solução, da crise, no dificuldade, irak, né? Ba, bem-estar, população, tomaca. ... ... ... ... ... Durante a audiência geral, ne? be celebrada, cada quarta-feira, irra praça de São Pedro, Santo Padre, russo, atubuca solução, ba crise, ne? Be, li, rusi, diálogo. Presidente Chile, Sebastián Pineda, russo, ona, disculpa, tamba, latam, matam, ba, situação, né? O de anuncia, reforma social, rafoem, protesto, durante, loron, lima, ne? Be, acontece, cidad, de, ui, o barricadas, incêndios, no pilazen, resulta civil, na inatos, raton, urra, sensiakanec, inclui, polícia, no militar, na inlima, nulo, enquanto, emarijun, ratos, nen, raton, urra, sentolus, e, detenção. Pineda, firma, cataxi, para, na estado, emergência, recolha, obrigatório, no haruka, filet militar, ne? Be, alo, segurança, e, dalan, público, ba, quartel, ba, inira, ordem, pública, segurança, no ben tanto, público, no privado, cuidado, hod, dia, manifestação, na acontece, desde sexta-feira, hod, protesto, contra, aumento, preço, bilet, metro, Santiago, ne? Be, englova, rede, no distanze, doc, no moderno, liu, e, america, sul, ne? Be, tula, passa, zero, rihuntou, cada, loron. Sino do Vaticano, propõe, mane, casado, bele, sai, nai lulik, hod, servi, sarani, sire, iha, are, remota. Sino do, entre, bispo, ne? Behalau, durante, semana, tolu, termina, iha, vaticano, ho, proposta, i, de, kata, mane, casado, iha, are, remota, samazonia, bele, ordena, basa, serrote, atune, belori, mudança, disiplina, bagreza, secular, ne? Be, durante, decada, baraknilar, sai, zolado, iha, are, amazonia. Well, the Senate ended with a major proposal, and that is that... Sino do, termina, ho, proposta importante, ne? Be, mane, casado, bela, ordena, ho, de, servi, iha, are, remota, amazonia. Agora, idane, se, deu, claro, tamba, papa, francisco, sedau, fote, decisão, final. Documento, ne? entrega, onane, iha, parágrafo, atos idaruanulo, ne? Be, pontos diferentes, propostas diferentes. Tamba, ne? Nia, se, ha, kerek, ni? documento, racic, no? Se, fote, decisão, koneva, idane, possivel, clai. He will now write his own document, and he will make a decision on whether this is possible. Proposta, ne? Feita, li? Housi, documento, final. Assembleia, se, manatolo, ne? Be, conhecida, n? Dar, sinodo, passa, votos a favor, atos idaruanulo, resingualu, no? Contra, hatnulu, resingida. Mais, be, conaba, sacerdose, casado, i? heresião, Amazônia, saia, nessa, en questão, controversial, documento, final, ne? Be, honia, parágrafo, atos idaruanulo. Proposta, ne? Ato, permite, mane, casado, ne? Be, saiona, diácono, i? igreza, bela, i? Relacionamento, familia, ne? bestável, onde participa a missa, no? Sino, sacramento, regularmente. Temas, selo, que, se, no? Semana, tolu, ne? Maca, proteção ambiental, i? Amazônia, Respeito, ba? Cultura, povo, indizena. Tambene, santo padre, papa, francisco, i? Ania, humilha, russo, ato, para, exploração, ba? Floresta, Amazônia. Documento, final, si, Alertamos, conaba risco, e Amazônica, ne? Mai, rússi, mineração, no? Desflorestação, ne? Atu, os cientistas, irakata, ação, ne? Se, for, ameaça, o? Aquecimento, global. Bispo, sira, suzeira, ba? Igreja, ato, defini, lolos, ação, e, de? Mactama, ba? Categoria, pecado, e, calósico, ne? Prejudica, ambiente, no? moz, intelectual, hússi, etnia, uígur, china, sai, vencedor, ba? Prémio, Sakharov, hússi, Parlamento Europeu. Parlamento Europeu, fa? Saikata, na? Prémio, Sakharov, ba? Iliberdade, pensamento, hússi, Mac, economista, chines, ilham, tohti, hússi, etnia, yugur. Prémio, ne? Atribuí, be? Economista, chines, ne? Tamba, quen? Sido, ho? Nia, luta, badiretus, minoria, uígur, no? Defesa, balé, regional, autonomia. Conferencia, Presidente, Parlamento Europeu, estrutura, ne? Halibu, representante, líder europeu, no? Partidos políticos, e Assemblea Europea, decidido, ho? De distingue intelectual, Ilham Tohi, ne? Be? Iratina, de? Rosano, l? Rassina, tribunal, sin? A condena, prisão perpetua, tamba, considera, nun, dar o líder, separatismo. Il Parlamento, ha deciso, di assegnare, il Premio Sakharov, per la libertà di pensi. Parlamento, decidiona, ho? Di atribui, Premio Sakharov, con la liberdade de pensamento, ba? Ilham Tohi. Ilham Tohi, han orin, con la economia, no? Diretus minoria, uígur, iha, china. Nihalona, buat barak, ho? Di hadia, comprensão, entre uígur, no Han, iha, china. Niamós, preso, ona, e a prisão propétua. Parlamento Europeu manifesta total apoio, ba? Nia, Deseza, cata, que se libertado imediatamente, Rússia, autoridades chinesas. Imediatamente, relaxado, dalle autorità chinesi. Maipé, na prisão, ha soro líder, etnia, minoria, ne? Hamoso, protesto, oi, oi, rússi, govarno estrangeiro, na organização de defesa, direitos humanos. Entre finalista, hirakne, e ativista brasileira, na Intolo, macanessa, ambientista, Claudelícia Santos, líder indígena, Raionia, metu clire, no Marielle Franco, no da defensora brasileira, ba? Direitos humanos, nomeadamente, jucicomidade negra, feto, lesbicas, gays, bisexual, transgêner, no intersexuais, ne? Be brutalmente asesinada, e a fula no março, tinancoto. Premio Sakharovne, cada tina, o Parlamento Europeu atribuiu a individuos, na organização, ne? be destaca, e a defesa, direitos humanos, no liberdade fundamentais. I, a tina, Joko Widodo promete se desenvolve a infraestrutura e a Papua Oeste. Mas que a população e a província de Papua continuam a protesto a seu governo, mas bem, presidente indonesio Joko Widodo, garante kata durante 10 mandatos e continuam a construir infraestrutura esencial, IH Rezão, ne? considera Kia Kliho IH Indonesia. Berkunjung ke Pembangunan Arfag, yang intinya karena masukan dari Pak Gunur, dari Pak Upati, yang membutuhkan infrastruktur jalan, sehingga produk-produk pertanian yang ada di Pak Gunur Airfag bisa dibawa ke manuari dan dibawa ke provinsi-provinsi yang lain. Karena di sini memang produk-produk pertanian sangat banyak sekali. Ada 139 km jalan yang akan segera dibangun dan diperbaiki. Yang kedua juga airport, yang dalam dua tahun ini akan kita selesaikan. Termasuk di dalamnya pasar. Pasar juga kita kerjakan dan tadi Pak Mudadri sudah saya perintakan untuk juga ikut membantu pembangunan kantor kabupaten, kantor-kantor untuk mendukung kabupaten yang belum selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih. O Parlamento britânico aprova o projeto de lei para a eleição antecipada. O Parlamento britânico aprova o projeto de lei para a eleição antecipada e para a eleição antecipada. O resultado da votação para a eleição nasional e a eleição antecipada em Dezembro foi aprovação da Câmara do Parlamento para a eleição antecipada. O Primeiro Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusa a Irã de Bukahela Meus Oyoyen para lançar um ataque de missil contra Israel no território de Yemen. O Primeiro Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusa a Irã de Bukahela Meus Oyoyen para lançar um ataque de missil contra Israel no território de Yemen. O Irã tem que desenvolver missil guiado para a eleição antecipada em qualquer alvo de Israel na distância de 1.5 metros ou 0.0 metros. O Irã tenta usar o Iraque, a Síria, o Libano e o Iêmen para lançar um ataque de missil contra Israel. O Primeiro Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusa a Irã de Bukahela Meus Oyoyen para lançar um ataque de missil contra Israel no território de Yemen. O Primeiro Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusa a Irã de Bukahela Meus Oyoyen para lançar um ataque de missil contra Israel no território de Yemen. O Primeiro Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusa a Irã de Bukahela Meus Oyoyen para lançar um ataque de missil contra Israel no território de Yemen. O Primeiro Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusa a Irã de Bukahela Meus Oyoyen para lançar um ataque de missil contra Israel no território de Yemen. O Presidente Bolívia acusa a oposição tenta ralar o golpe ao Estado tambalá com a eleição presidencial. O Presidente Bolívia, Evo Morales, qualifica a carta que é tentativa o golpe ao Estado no fraude eleitoral de sua oposição em eleição presidencial. Evo Morales denuncia a questão perante o povo boliviano no Irã Mundo Toma, cada golpe ao Estado organiza sua oposição, tambalá com o resultado da eleição presidencial no Fossai Rússia Supremo Tribunal das Eleições. O grupo BALUNH eles reconhecem do interesse do povo Bolívia na vitória. O mestre é uma maioria, mas bem a Ex-Brin não dar o grupo Kik. O Rússio é um golpe de greve com o Reino Jerão e Invo resígnam. O Fartamento é um dos setores e o homem é um dos jogadores. E as pessoas são uma segunda volta. E se não que eles ganham dançar Kik ou Ang Nebel, eles bem usam. Mas não há uma vez, mas eles precisam ter um dos jogadores. A ex-Brin não precisa ser uma segunda volta. E então, ele foi uma primeira volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na primeira volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na primeira volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na primeira volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na primeira volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na primeira volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na primeira volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na primeira volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na primeira volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na primeira volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na primeira volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na primeira volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na primeira volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na segunda volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na segunda volta. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na segunda volta. O Facebook desenvolve o conteúdo do fundo. Os irmãos e irmãs têm que entender que nós ganhamos na segunda volta. que colocam notícias na plataforma de mídia social Facebook. E isso vai ser a primeira vez que há um espaço dedicado na app. Nós temos um espaço de trabalho dedicado a um aplicativo para o jornalismo com alta qualidade que colocamos aqui. Nós temos um algoritmo de algoritmo. Nós temos um equipe de experiência e jornalismo e conhecimento de nós. Nós temos um equipe de computador, claro que nós temos uma personalização e isso mesmo. Mas é pelo menos que faz um equipe importante. Nós temos um equipe de experiência. O fundador Facebook é um equipe de empresas que compre as empresas que apoiam dolar bilhões de dólares em jornalismo para ajudar a publicação. Mas o local de notícias local pode criar um modelo de negócios baseado em assinatura. O guiafone se continua a acessar o conteúdo de editores de notícias. Quase a Atosrua. A Nessa 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 Wall Street Jornal. Fox News no NPR. Empresa Média Social Boa Tia Mundo. Agora dará um alojamento teste para usuários de Rihon Atosrua e Estados Unidos. O plano modelo se aplica internacionalmente. Então continua a notícia desportiva. A Nessa 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 Turquia, metro atosida. Ergumento deve assegurar o record mundial barrac no mergulhador estilo livre no metro atosida. Ia be okos com única respiração. Mergulhadora Idade Tolunresinhat dedica-ne o record de fome para a República Turquia no soldado nasaunei. Kavena Glintre localiza-se a província Mersin e a Turquia Azul. Equipa roer sai campeão mundial, remo-se na China. Remador Sira compete e a disciplina hat. Hanesan esquif individual masculino no feminina. Double schools no school misto. Quatro plus. Durante competição, Sina Manang e a dupla mista hat. E a final ha foi disputa contra a equipa remo espanhola. Grecia no França. Nebe completa e a quatro primeiro. Mais bem, remador espanhola Adrian Miramon Escorga. Lurie medalla Osamean e a duelo individual contra Jewang Husi Sina. Sina sejica se a podio e a dupla school. Havain compañero equipa Drogme Wang no Tongveng manan Edwig Alfred no Pierrick Ledraar, Husi França. Enquanto equipa Husi Holanda no Canada, Hela ih terceiro no quattro lugar. Kategoria femenina ih a duelo individual Jew Tingseng Husi Sina. Derota Britannica, Robyn Harvick, Fodilori medalla Osamean baumanain. Ida nema krono ngus programa Mundo Tetung. Ita sur Malfi Lvali ya di Santu Irmai. Ia Deus.